Renato Manocio Prado, seja muito bem-vindo ao Redação. Bom dia, André Rezek, tudo bem? Tudo ótimo com você. Tudo alegrinho hoje, por quê? Ah, sexta-feira, feriado nacional, dia lindo no Rio de Janeiro. Não sei, eu tive a impressão de ter alguma coisa a ver com o Flamengo, você estava tão sorridente hoje. Com o Flamengo? O que teria acontecido para ter me deixado feliz? Não, porque você se preocupa tanto com o Flamengo, né? Me preocupa, o clube mais popular do Brasil, vivendo uma crise importante, a gente tem que dar destaque a Flamengo hoje aqui. Você também está preocupado com o Flamengo? Eu estou preocupado, mas eu estou de verdade, não como você que acha graça, é diferente. Não, eu acho graça, eu acho graça em algumas manchetes, hoje, por exemplo, é claro que o sofrimento do torcedor flamenguista a gente respeita, mas os rivais têm todo o direito de fazer piada e hoje, por exemplo, o jogo extra coloca na sua capa, e vários jornais populares fizeram isso, ó, torcida rubro-negra passa o dia todo sendo zoada. Aí tem alguns... Isso não é o jogo extra, isso é o extra. Isso é o extra. O jogo extra é o caderno de esporte do... Perfeito. Então, aqui, ó, fui rir e já volto com o símbolo do Flamengo, bonde do Mengão sofre acidente no Equador, Sedex 15, entregue em 15 minutos, está aqui, e o Pedro Bial, que falou ontem, brincou, vem Mengão, vem brincar de campeonato carioca aqui fora, e a manchete do jornal, já Ronaldinho curte vexame, encheu o rascão com as mulheres, enfim, o Flamengo hoje... As páginas de jornais populares, dos jornais mais tradicionais, todas elas são dedicadas à crise no Flamengo. Você gosta, né? Eu acho um assunto interessante. Você não acha que é um assunto rico para ser debatido aqui na redação? Para ser debatido. Além das piadas que são sempre... Vou mostrar mais aqui, ó. Esse é o jornal O Dia. Só Tufão salva o Mengão, Emeleca, né, brincando com o adversário que deixou o Flamengo em situação crítica na Libertadores, Lanterna Rubro Negro, super-herói, já que o Flamengo é a lanterna do grupo, mas a Globo falou que o Tufão ia resolver, referência ao personagem da novela da Globo, e, enfim, várias piadas aqui, ó. Campanha, você já riu de um flamenguista hoje? Está nos jornais, Renato Mano e Sutrado. É, e você seleciona com prazer em narrar, meu. Não, não é verdade, não é verdade. A gente gosta de... Com a redação, a gente gosta de pegar esse lado bem-humorado do futebol, é sempre importante. Mas temos muitas notícias também para o nosso segundo bloco. Ontem, Renato Maurício Prado antecipou no blog dele, e hoje isso está em todos os jornais, que o Flamengo já discute uma rescisão com o Ronaldinho Gaúcho. É, a coisa está claramente caminhando para um desfecho de separação. Flamengo e o Ronaldinho, leia-se assim, vão negar até o último momento. É óbvio como se faz sempre que um negócio é tratado com sigilo por ambas as partes, por interesse mútuo. Qual é a história? O Flamengo e o Ronaldinho querem uma saída honrosa. Como é que poderia se dar essa saída honrosa? Por exemplo, se surgisse o interesse de um Anzi russo lá, time com o Roberto Carlos hoje em dia é dirigente, e aí, ah, não, mas ofereceram uma fortuna, tá, e ele sai. Ou um chinês daquele onde joga o Conca. É tudo que o Ronaldinho e o Flamengo gostariam que parecesse isso. Só que, independentemente de se conseguir ou não essa negociação, o fato é que azedou. A relação azedou. O Flamengo chegou à conclusão de que, óbvia, né, conclusão óbvia, é importante se frisar, de que aquele salário monstruoso de quase 1 milhão e 300 que o Ronaldinho recebe não justifica, não vale a pena, o custo-benefício é ruim. E o Ronaldinho, por sua vez, também começou a ser, agora, criticado duramente pela torcida e está começando a perceber que é melhor mudar de arte. Não deve acontecer imediatamente, pelo menos até o final do estadual, o Ronaldinho ainda deve continuar, mas que o divórcio já está à vista, não tem mais dúvida.